Nós vamos ficar de pé e fazer uma oração. Eu queria, irmão, dizer pra vocês que foi dito aqui sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem que estar na nossa vida contínua. Todo momento da nossa vida. Todo segundo da nossa vida tem que estar contínuo. De domingo pra segunda, eu tava na minha casa, fui despertado 1h40 da manhã para orar. Deus, o Espírito Santo de Deus me despertou. Eu comecei a orar entre 5 minutos que eu estava orando. Deus falou grandiosamente no meu ouvido. Vai lá na pracinha. Eu falei, Jesus, o que é isso? Isso é da minha carne. Aí eu peguei e falei, comecei a orar de novo. Aquilo veio novamente. Vai lá na pracinha. Eu moro nessa rua aqui, irmão. Do lado do muro do Cartier, tem uma pracinha ali. Eu peguei e falei, Deus, isso é de mim. Aí Deus pegou e falou assim, sobe na sua cozinha e veja. Eu peguei, irmão, subi. Eu tenho uma cozinha em cima que dá acesso da janela pra praça. Eu olhei e tinha uma neve muito grande, uma acerração. Eu vi uns vultos. Entre essas neves, na pracinha. Eu peguei e falei, se Jesus tem gente lá. E aquilo falou novamente no meu coração. Vai lá. Eu peguei, irmão, saí. Fui temente a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo de Deus e fui. Duas horas da manhã, eu estava na pracinha, pela honra e a glória do nome de Jesus. Comentei com o irmão Ângelo. Liguei pra ele no outro dia, comentei isso com ele. Estava na pracinha falando de Jesus para umas vidas. Que estavam lá quatro jovens. Dois homens e duas mulheres. Pra resumir, pra gente entrar em oração. Isso quando foi na terça-feira, viemos pra igreja. Cheguei aqui na igreja, Deus falou grandiosamente comigo, através do nosso pastor. Na hora que eu estou indo embora pra minha casa, uma jovem me cerca. Falou pra mim, irmão, espera um pouquinho. Eu esperei. Ela falou assim, irmão, uma amiga minha disse que você teve aqui duas horas da manhã orando por ela. E Deus tinha usado uma irmã de dia, falando pra ela, dando o livramento de morte. E você só vem para confirmar, através de Deus, o livramento de morte. Que ela tinha. Então a presença de Deus tem que permanecer. Na sua vida, 24 horas por dia. Senhor, meu Deus, nosso Pai, neste momento, te agradecemos. Pai amado, por tudo que foram louvado. O teu nome nesta noite. Continua conosco, meu Pai. Enchendo nós do teu Espírito Santo. Enchendo nós da tua presença. Abençoa este culto, Pai. Abençoa os louvoros, os hinos, que ainda vão ser entoados neste santo lugar. Abençoa o preleitor nesta noite, que irá trazer a tua palavra, Senhor. Continua conosco. É que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.